A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Pra quem é fã do casal Graciele Lacerda e Zezé de Camargo, ela postou aqui nas redes sociais dela como que é viver um amor simples e um amor duradouro. Ela diz que esse amor é o que dá para a vida inteira, olha só. Você me ensinou que na verdade o amor é simples. Ninguém precisa de uma história épica, de tragédias, de algo avassalador que consome todos os outros aspectos da vida. As pessoas só precisam de um companheiro. Alguém que vai estar ao seu lado dividindo um cobertor numa noite fria ou saindo para um sorvete num dia de calor. Amor é assim, simples. Ao seu lado, descobrir o quanto essa simplicidade significa o mundo. Um amor basta que escutem música juntos, adormeçam lado a lado, a respiração de um ninando o outro. Que viajem juntos nos bons e nos lugares difíceis. Foi simples assim, num instante, num cruzar de olhos, num sorriso, num beijo que tirou meus pés do chão. E o meu destino já começou a ser traçado junto ao seu. Bastou esse instante que definiu todos os meus dias dali para frente. Eu tinha encontrado em você aquilo que a gente acha que só existe na ficção. A minha alma gêmea. Bastou aquele instante e para sempre serei seu. O meu coração. Bom, gente. E hoje também ela postou nas redes sociais dela que ela demorou um ano para juntar dinheiro para comprar o carro dela. Eu vou mostrar esses stories para você. Olha só. E eu estou acabando de sair, porque eu fui ver meu carro, né amor? E aí, será que eu comprei? Finalmente! Fiquei quase um ano juntando dinheiro para comprar. Vamos ver. Depois eu conto para vocês se eu comprei ou não. Tá aí, pessoal. Pelo que ela disse para Zezé de Camargo, será que eu comprei? Aí ele disse sinal de positivo, quer dizer que ela comprou, né? Conforme ela disse. Aí ela juntou dinheiro durante um ano para comprar esse carro. Agora vamos ver qual é o carro que ela disse que juntou esse dinheiro e que ela pôde aí comprar, então, né? Lógico que a hora que eu ver aqui que ela postou, eu compartilharei com vocês o stories de Graciela Lacerda. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo, meus amores. Tchau, 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 tchau.